A família de Pedro Paulo da Luz Borges está aflita. Desde o dia 11 de outubro, a última quarta-feira, ele está desaparecido. Pedro mora nesta casa, no bairro Arco Verde, região leste de Anápolis. E segundo a irmã, tinha hábitos simples e uma rotina muito bem definida. Ele não estava apresentando sinal de depressão, nada, ele estava agindo normal. Aos 30 anos, Pedro Paulo não usava drogas, não tinha inimigos e nem antecedentes criminais. Sem pistas, por enquanto, a polícia se concentra agora em ouvir os colegas de trabalho, já que foi lá que ele foi visto pela última vez. Funcionário da Saneágua há três anos, Pedro foi visto por alguns colegas no início do expediente, no dia do desaparecimento. Mas não fez registro no ponto eletrônico e nem apareceu no departamento. A supervisora dele notou a falta, mas por se tratar de véspera de feriado e das férias dele, não imaginou que algo mais grave tivesse acontecido. Quando a família disse que ele não retornou, não deu notícia, a família esteve aqui procurando por ele, foi que a gente teve a certeza que ele estava desaparecido. A família também está usando as redes sociais para tentar localizar Pedro Paulo. A irmã dele pede que a população colabore com informações e vídeos de câmeras de segurança que possam dar qualquer pista aos investigadores. A gente está na expectativa de receber alguma notícia, mas a gente está correndo nas delegacias, ligando nos hospitais, na polícia, no 190, para ver se tem alguma informação a respeito.